Com a gente aqui o médico ginecologista, doutor Alberto Sanders. Doutor, bom dia, bem-vindo. Saúde para o senhor. Sempre. Vamos lá então. É um assunto que cada vez tem sido muito comum. Eu vejo muitos pais e avós que estão nos assistindo e também no dia a dia falarem Poxa, a menina com 7 anos ela já menstruou. O menino com 7 anos já tem pelos plubianos. Mas esse hormônio cada vez chegando mais cedo é uma coisa comum? É a evolução da espécie? Ou não tem nada a ver com isso? Que fenômeno é esse? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Bem, você já observou que realmente é assim, né? Todo mundo já notou que as crianças estão um pouquinho mais aceleradinhas em seu desenvolvimento. Na realidade, isso vem acontecendo nos últimos 100 anos. A gente vem observando uma precocidade nesse desenvolvimento. Existem vários estudos nessa linha e observa-se que há sim uma tendência a menstruar, a ter as características sexuais femininas e masculinas mais precoces, tá? Devido também a fatores externos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente determinar aqui que a puberdade precoce, ela tem sim um ponto de corte e aquilo que você falou. Quando você tem hormônios um pouco mais exacerbados na sua corrente sanguínea, numa faixa etária que não era pra ter. Geralmente, abaixo dos 8 anos de idade. O normal é a partir dos 9, seria? Exatamente. Se espera que a puberdade comece a partir do final dos 8 anos para os 9 anos de idade. É mais comum ali por volta dos 10 anos de idade. No entanto, quando isso acontece abaixo, aí você pode sim pensar em puberdade precoce. Doutor, o que é que essa puberdade precoce ela pode causar? Como saber se a filha, se a neta, se o filho está em puberdade precoce? Que sinais? A primeira característica da puberdade precoce, vamos primeiro passar aqui para as meninas, né? É o aparecimento da telarca. A telarca nada mais é do que o broto mamário. Há uma sequência, há uma sequência a ser tomada. Broto mamário, aparecimento de pelos e a primeira menstruação, que é a menarca. A puberdade precoce, ela pode aparecer de forma completa ou de forma incompleta. 98% é a forma completa. Você tem todas as características, tanto mamas, pelos e aparece a menstruação. A forma incompleta, ela vai começar mais pelos pelos ou pelas mamas, vai depender muito das características. Pode ser que tenha um sinal ou dois, mas é mais comum a completa. E como saber então, doutor, se o menino ou a menina está entrando na puberdade ou não? Bem... Só através desses sinais? Então, esses sinais são os sinais de alerta. Você vai ter que fazer determinados exames específicos para realmente confirmar. No entanto, muitas pessoas, a gente já falou isso sobre a questão da obesidade infantil até, que o fator obesidade é um fator que desencadeia. Antecipa. Antecipa. De causa periférica. Por quê? Porque a gordura pode desenvolver um incremento de hormônios na corrente sanguínea. A cosmese, por exemplo, cremes, crianças que gostam de ficar se maquiando com a maquiagem da mamãe, existem maquiagens específicas para crianças. Porque essas maquiagens dos adultos têm fatores que mimetizam os hormônios femininos e acabam estimulando os receptores estrogênicos. Então, isso é importante. Mas também pode ser de causa tumoral, tanto central quanto ovariano, tá certo? Mas tem um outro fator que as pessoas nunca falam, tá? A puberdade precoce central, que vem de origem central, ela tem uma característica pelo impulso maior de um determinado hormônio que estimula a produção de outros hormônios sexuais. E ele está intimamente relacionado ao meio externo. Ou seja, aquilo que está sendo estimulado para essa criança. Sonoridades, falas, vestimentas. O que ela vê nas redes. Visual, o que se vê nas redes, tem muita relação. Qual é o auge da puberdade? Bem, você tem ali a partir... o auge mesmo é ali depois dos 12 anos de idade. Aí já começa tudo, né? É tanto que o ponto de corte para uma puberdade tardia é você não ter as características secundárias sexuais depois dos 15 anos de idade. Bom, pai, mãe, vovó que está nos assistindo agora. Primeiro sinal de puberdade precoce é que cuidados ele deve ter com o menino e também com a menina. Perfeito. O primeiro ponto importante é que quando se tem o sinal da puberdade precoce, você tem que ser rápido nesse diagnóstico, porque senão você vai haver nessas crianças um crescimento e uma fusão dos ossos e esse crescimento ele é retardado. Então essa criança vai perder muita estatura. É tanto que quando você começa o tratamento da puberdade precoce, você pode atingir até 9 a 10 centímetros de altura. Se você não fizer esse tratamento e for começar tardiamente, você não consegue passar dos 7 centímetros. Então isso é importante. Alberto, mas é só uma questão de altura? Claro que não. Você imagina uma criança de 9, 10 anos de idade menstruando, passando por todos esses percalços da que a menstruação promove, sem falar que se não tiver uma relação de educação sexual e uma relação de confiança até com essa criança, pode ser que venha até gravidez indesejada. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Abraço, boa semana, boa recuperação. O senhor ainda está meio gripado, mas veio com a gente aqui e já se recuperou. Abraço e até semana que vem. Mas nosso café que é quentinho, tá? Abraço, valeu doutor.